Olá, meu amigo! Estamos de volta para mais uma aula de Direito Constitucional. O tema hoje é liberdade. E a primeira coisa que você vai anotar em relação à liberdade é o Estado, abstenção, o Estado não se mete, obrigação de não fazer, o Estado não pode intervir, você faz o que você bem entender, beleza? E a gente vai começar com uma primeira liberdade, que é chamada liberdade de crença, que você vai encontrar no inciso 6 e no inciso 7. Liberdade de crença. A liberdade de crença, anota aí, é uma norma de eficácia plena. Vamos pra cá, ó. A liberdade de crença, que é o nosso tema da vez, a liberdade de crença, ela é uma norma de eficácia, olha isso, é uma norma de eficácia plena. Você vai poder optar pela religião que você bem entender, você pode ter a crença que você quiser, como também você pode não crer em nada. É a sua liberdade. O Estado não pode impor, o Estado não pode intervir, ele me dá essa liberdade. Lembrando que, no mesmo inciso, ele diz que o Estado irá proteger os cultos religiosos, tá? E as suas liturgias. Mas aí vem a pergunta, como será essa proteção? Como será essa proteção? Aí você diz, a proteção depende de uma lei. Então, pra que eu saiba como vai funcionar essa proteção, eu preciso de quê? Eu preciso de uma lei. Se eu preciso dessa lei pra poder exercer o meu direito, lembra aí que o inciso 7, o inciso 7 é uma norma de eficácia, olha isso, ó, é uma norma de eficácia limitada. Nós temos aqui uma norma de eficácia limitada. Limitada por quê? Porque eu preciso da lei para entender como vai funcionar a proteção. Locais de internação coletiva, como presídios e hospitais, lembre-se, também garante a liberdade de crença. Então, estou preso, eu tenho o direito de exercer a minha crença lá? Pode sim, sem problema nenhum. O Estado, ah, você tá preso, você agora só vai seguir essa religião. Não existe isso. E uma coisa que muita gente pergunta, como já caiu em prova. Determinados órgãos públicos têm crucifixos, eu tenho feriados católicos. E aí, isso quer dizer que o país, que o Estado brasileiro, ele é católico? Não. O Supremo já disse, é apenas questão cultural. Apenas questão cultural. Anota isso aí. O Estado, ele é laico. E é garantida, sim, a prestação religiosa em locais de internações coletivas, sejam civis, sejam militares. Anota aí. Lembra daquela história que eu tava lá no hospital, eu tinha um católico e eu tinha um cara da Umbanda, e eles queriam a extremação. O hospital permitiu que o padre entrasse, mas o hospital não permitiu que o pai de santo entrasse. Pera ainda, está ferindo a minha norma constitucional de eficácia plena, que é a minha liberdade de crença. Todos têm direito de exercer a sua crença. O Estado não tem religião nenhuma. Mas aí vem um ponto mais interessante. Inciso oitavo. O inciso oitavo, ele é chamado de excusa de consciência. Ok? Excusa de consciência. E tem uma coisa interessante em relação à excusa de consciência. Por quê? Porque eu acabei de dizer que você tem uma liberdade de crença. Uma liberdade filosófica, uma liberdade política, você pensa da forma que você quiser, você age da forma que você quiser, o Estado não vai poder intervir nisso aí. E na parte do momento que eu digo, vou dar um exemplo aqui, que eu tenho uma prestação obrigatória, o simples fato de eu não cumprir essa prestação obrigatória, ela não poderá me privar de direitos. Por quê? Porque você me deu essa liberdade, Constituição. A Constituição me deu a liberdade, me deu a liberdade de optar. Então, nada mais justo que se algo é obrigatório, ele vai dizer, ó, você não vai poder sofrer restrições aos direitos só porque você está seguindo a sua consciência. Só porque você está exercendo a sua liberdade. Não pode. Mas cuidado. Olha o exemplo típico. O voto, ele é obrigatório, tá? O voto é obrigatório. Só que eu decidi, a partir de agora, não votar mais. É uma opção minha. É uma opção minha. Não importa o que eu estou crendo. Ou é porque eu acredito que a politicagem não vale nada. Ou é... Algum motivo está me levando a dizer o quê? Eu não voto mais ninguém. Não voto mais ninguém. Beleza? Então, não tem problema não. Não vote. Você vai poder sofrer restrições aos direitos? Claro que não. Por que eu não vou sofrer restrições aos direitos? Porque eu não posso ser privado da minha liberdade. Eu não posso ser privado dos meus direitos só porque eu não estou cumprindo uma pena alternativa. Agora, se de repente, ou melhor dizendo, uma pena obrigatória, mas se de repente surgiu uma lei, e agora sim, a lei traz a pena chamada de pena alternativa, olha isso, a lei traz a pena alternativa, essa pena alternativa você vai ter que cumprir. O que quer dizer isso aqui? A pena alternativa é a multa. Se você não votar, você vai ter que justificar o voto ou pagar a multa. Se você não fizer isso, aí você anota a observação. Então, para o SESP, é considerado perda dos direitos políticos. Mas existe uma corrente minoritária que diz que é uma situação de suspensão dos direitos políticos. Então, eu tenho tanto a perda como eu tenho a suspensão. Prova do SESP, perda, tá certo? Minoritária, suspensão. Agora, cuidado com isso aqui. Eu só serei penalizado se eu não cumprir a pena alternativa. Aí a prova vai dizer, e se não tem pena alternativa? Simplesmente só tem a obrigação e eu disse, eu não vou cumprir essa obrigação. Nada vai acontecer. Por que que nada vai acontecer? Porque eu não posso ser privado dos meus direitos? Porque eu não estou cumprindo algo. Não posso, é o que diz o inciso oitavo. Mas a partir do momento que surge uma pena alternativa, eu tenho que fazer. Eu me dou um exemplo. Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová não pode servir ao exército. Não pode, tá certo? Eles só podem bater continência para Jeová. Eles são totalmente contra qualquer tipo de violência. Então, não pode. Então, a pessoa fez 18 anos e vai se alistar. Ele vai ter que ser dispensado. Ok? Ele vai ter que ser dispensado? Ah, olha aqui o que ele está dizendo. Mas não é uma obrigação para todos? É. Tem pena alternativa? Se tiver, ele vai ter que cumprir. E se não tiver? Nada vai acontecer com ele. Por quê? Porque ele está resercendo a sua liberdade de crença. Isso é a excusa de consciência. E é isso que eu quero que você observe. Mais uma vez. A excusa de consciência, se você não cumpriu a pena alternativa, lembre-se que para a prova do CESP, é uma perda dos direitos políticos. Corrente minoritária diz que é uma suspensão. Por que eu estou entendendo que é uma perda dos direitos políticos? Porque não volta automaticamente. Não volta automaticamente. Você tem que requerer. Ele não volta automaticamente. Você tem que requerer. Essa é uma diferença típica entre suspensão e perda. A perda para voltar, o que eu perdi dos direitos políticos, eu tenho que requerer. A suspensão, o cessar do impedimento, ela volta automaticamente. Então, mais uma vez, o problema aqui, mais uma vez, não é o deixar de cumprir a pena obrigatória. E sim o deixar de cumprir a pena alternativa. Beleza? Então, fiquem atentos. Mais uma vez, ratificando a nossa liberdade de crença. Próxima liberdade, vamos falar agora aqui da liberdade de profissão. Olha isso. Liberdade de profissão. Que você vai encontrar no inciso 13. O inciso 13 fala sobre a liberdade de profissão. E o que quer dizer isso? Quer dizer que você pode optar por qualquer profissão que você queira, como pode simplesmente você optar em não fazer nada. É um direito seu. Aí quer dizer que eu posso simplesmente ficar em casa, olhando para o teto, assistindo televisão, ouvindo de luz e minha mãe não vai poder falar nada? Exatamente. Porque na hora que ela falar, você vai dizer, artigo 5º, inciso 13, liberdade de profissão. Eu decido se eu quero ou não fazer alguma coisa. É a minha liberdade. Está aqui, liberdade de profissão. Outra coisa que você tem que anotar sobre a liberdade de profissão é que ela é uma norma de eficácia, olha isso, é uma norma de eficácia contida. É uma norma de eficácia contida. Essa liberdade de profissão, ela pode ser restringida. Essa liberdade de profissão, ela pode ser restringida. E ela pode ser restringida por uma lei. A mesma coisa quando eu falo aqui da excusa de consciência. A excusa de consciência também é uma norma de eficácia contida. A excusa de consciência também é uma norma de eficácia contida. Por quê? Porque se você observar no inciso 8º, logo de cara ele diz que você não vai poder ser privado dos seus direitos porque você tem uma convicção filosófica, política, seja o que for. Você não vai poder ser privado disso. Você não vai poder ser privado dos seus direitos. Mas logo em seguida ele diz, mas se surgir uma lei trazendo uma pena alternativa, essa pena alternativa você vai ter que cumprir. Então o que está acontecendo? O que essa lei está fazendo? Ela está contendo. Ela está restringindo a minha liberdade. Beleza? A mesma coisa aqui na liberdade de profissão. Na liberdade de profissão é uma norma de eficácia contida. Eu agora decidi, estou aqui no estúdio do Alves, vou sair daqui e vou fazer uma cirurgia na cabeça da primeira pessoa que eu venho pela frente. Eu posso fazer isso? Não. Você não é médico. Mas eu quero ser médico. Eu decidi ser médico a partir de agora. Não pode. Porque existe uma lei que diz que para você ser médico, você tem que fazer primeiro uma faculdade de medicina. O que é que essa lei está fazendo com a minha liberdade? Essa lei está restringindo a minha liberdade. Então isso é uma norma de eficácia contida. Não sei se vocês lembram, há algum tempo atrás, qualquer pessoa poderia ser professor de ginástica. Qualquer pessoa poderia ser personal em uma academia. Mas aí surgiu uma lei. Uma lei dizendo que agora para você ser personal, agora para você ser professor de ginástica, você tem que fazer o quê? Você tem que ser formado em educação física. Você tem que ser formado em educação física. Beleza? O que foi então que essa lei fez com a minha liberdade? Ela restringiu. Se ela restringiu, é porque nós temos uma norma de eficácia contida. Agora cuidado. E se essa lei nunca surgir? Não tem problema. Só em a Constituição dizer que se a lei surgir, ela vai restringir o seu direito, ela é uma norma de eficácia contida. Mesmo que a lei nunca venha a existir, ela é uma norma de eficácia contida. Por quê? Porque a própria Constituição já está prevendo a possibilidade da restrição. A própria Constituição já está prevendo a possibilidade da restrição. Beleza? Fiquem atentos com isso. Então a minha liberdade de profissão é uma norma de eficácia contida. A lei do jornalista. Eu estou sabendo que o jornalista hoje não precisa mais ser formado. Qualquer pessoa pode ser jornalista. Eu, se eu quiser agora, eu posso ser jornalista. Pode. Porque o Supremo declarou inconstitucional a lei. Se não tem a lei, qualquer pessoa pode. É a liberdade. Eu só vou poder trazer requisitos que restringem o seu direito através dessa lei. Se a lei não surgir, não tem problema nenhum. Se a lei não surgiu, você pode fazer o que você bem entendeu. Beleza? Então nós temos um exemplo aqui de uma norma de eficácia contida. Mas nós também temos uma outra liberdade, que é a famosa liberdade de locomoção. Nós temos uma outra liberdade, que é chamada de liberdade de locomoção. E essa liberdade de locomoção é o direito que eu tenho de ir, é o direito que eu tenho de vir, e é o direito que eu tenho de permanecer. Mas na hora que você vai falar sobre a liberdade de locomoção, uma coisa é certa. Olha o que ele quer que você observe aí. Essa liberdade de locomoção, ela também pode ser restringida. Essa minha liberdade de locomoção, ela também poderá ser restringida. E na hora que eu falo de restrição, se eu estou dizendo que ela pode ser restringida, é porque eu estou dizendo que ela também é uma norma de eficácia contida. Então, olha aí, a minha liberdade de profissão, a minha liberdade de locomoção, elas podem ser restringidas. Essa minha liberdade de locomoção, ela poderá ser restringida em tempo de guerra. Em tempo de guerra, essa minha liberdade, ela poderá ser restringida. E ela é restringida através de um decreto do presidente da república. Através de um decreto do presidente da república. Então, ela poderá ser restringida. Mas ele falou, em tempo de paz, em tempo de paz, ela também poderá ser restringida. Mas em tempo de paz, ela será restringida através de uma lei. Me dá exemplos aí. A lei do pedágio. Um exemplo seria a lei do pedágio. Você está em uma autoestrada aí, parou no pedágio, vai ter que pagar? Vai, mas cadê minha liberdade de locomoção? Cadê a minha liberdade de locomoção? Ela foi restringida. Ela foi restringida por uma lei. Então, a minha liberdade de locomoção, que é o direito de ir, vir e permanecer, ele pode ser restringido em tempo de guerra ou em tempo de paz, através de uma lei. Então, quer dizer que eu só posso restringir a liberdade de alguém através de uma ordem. E essa ordem, ela tem que ser o quê? Lícita. Essa ordem, ela tem que ser uma ordem lícita. Para que eu possa sofrer uma restrição, a minha liberdade de locomoção, essa ordem, ela tem que ser uma ordem lícita. Anota isso aí. A ordem tem que ser lícita. Se a ordem não é lícita, se a ordem é uma ordem ilícita, ou houve um abuso de autoridade, ok? Ou houve um abuso de autoridade, ou houve uma ilegalidade, ok? Um abuso de autoridade ou uma ilegalidade, você pode entrar com um remédio aí chamado de habeas corpus. Ou então o juiz imediatamente vai ter que relaxar se por acaso for uma prisão. Por quê? Porque a minha liberdade de locomoção só pode ser restringida de forma lícita. Então se eu estou parado aqui no meio da rua, a pessoa diz, está fazendo o que parada aí na calçada da minha casa? Nada, eu decidi ficar parado aqui. É a minha liberdade de locomoção. Eu tenho o direito de ir, eu tenho o direito de vir, eu tenho o direito de permanecer. Mas você não vai poder ficar parado na minha calçada. Claro que vou, porque é uma opção minha. Eu decido a locomoção. Eu estou fazendo algo ilegal? Não. Então é plenamente possível. Eu quero passar na rua X e a pessoa diz, depois de 10 horas da noite ninguém passa mais nessa rua. Você está restringindo a minha liberdade de locomoção. Eu passo aqui na hora que eu bem quiser. Você não pode restringir essa minha liberdade. Por quê? Porque para que haja uma restrição, a ordem tem que ser uma ordem lícita. Vamos dizer que você chegou em casa dizendo, ai pai, eu quero sair hoje. Seu pai disse, não vai. Você não vai sair hoje. Não deixo você sair hoje. Mas espera ainda. Você depende dele. Você é sustentado por ele. Você é menor. Então essa ordem é lícita. Você não vai poder questionar isso exatamente por quê? Porque é uma ordem lícita. Então se a sua liberdade de locomoção está sendo restringida por uma ordem lícita, está tudo ok. Porque a Constituição permite isso aí. A Constituição diz que a sua liberdade de locomoção, ela é uma norma de eficácia contida. Ela pode ser restringida, sim. O que eu quero que você preste atenção no detalhe é, ela tanto pode ser, um exemplo, no estado de sítio restringida, em tempo de guerra, como também em tempo de paz. Mas para isso eu necessito de uma lei. A lei poderá restringir mesmo eu estando em tempo de paz. Uma coisa interessante que você tem que observar é que as pessoas pensam que quando eu falo de liberdade de locomoção já vem na cabeça a primeira coisa, prisão. Eu sei que prisão é uma forma, assim, de restrição da minha liberdade de locomoção. Mas não é só a prisão. Se você visualizar o que a Constituição quer, é que você seja privado de exercer a liberdade de locomoção, não necessariamente uma prisão. Então, é isso que eu quero que você observe. Como eu dei um exemplo, você quer passar naquela rua e estão impedindo. Você quer ficar parado em uma calçada e estão impedindo. Não é assim. Não é assim que funciona. Por quê? Porque eu tenho essa liberdade. O estado não pode intervir. Se o estado não pode, aquela pessoa também não poderá. Por isso que se você abrir o artigo 5º, inciso 61, ele vai trazer situações onde você pode ser preso. Porque a regra é a liberdade. Então ele vai dizer, ó, você só poderá ser preso em algumas situações. Mais uma vez, para ratificar a minha liberdade de locomoção. Você só pode ser preso em flagrante ou através de uma ordem judicial escrita e devidamente fundamentada. Esse é o ponto principal. Esse é o ponto primordial. E o que mais que eu tenho para dizer? Na hora que a gente falou de liberdade de crença, na hora que a gente falou da excusa de consciência que está dentro da liberdade de crença, na hora que a gente falou na liberdade de produção, e na hora que a gente falou da liberdade de locomoção, eu quero que você anote aí que todos têm aplicabilidade imediata e direta. Mas quando eu falo dos cultos religiosos, eu preciso de uma lei para poder exercer. E eu falei para você que é uma norma de eficácia limitada. Então, nesse caso, a história dos cultos religiosos, que é a segunda parte do inciso 6, você vai anotar que nesse caso específico, nós temos uma aplicabilidade imediata e indireta. Cuidado! Aplicabilidade imediata e indireta. Então, observem. A gente está estudando o tema liberdade. E, mais uma vez, a prova pode trazer várias coisas. Tanto a liberdade de crença, como a liberdade de profissão, excusa de consciência, liberdade de locomoção, são direitos individuais. São direitos de primeira dimensão. É a liberdade, o Estado não pode intervir. São direitos chamados de direitos o quê? Direitos negativos. Abstenção. O Estado não vai se meter. Mas, lembre, são direitos fundamentais. Direitos individuais fundamentais. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles são imprescindíveis, inalienáveis, indisponíveis, mas são relativos. Eles não são absolutos. Eles são relativos. E ainda é para todo mundo. Ele é universal de aplicação imediata. Mas você acabou de falar que tem aplicação imediata. É isso que eu quero que você tenha cuidado na hora que estiver estudando. Toda norma, todo direito fundamental tem aplicação imediata. Todo direito fundamental tem aplicação imediata. Mas a aplicabilidade, ela tanto pode ser imediata, como ela pode ser o quê? Imediata. São esses detalhes que eu quero que você observe. São esses detalhes. Então, mais uma vez. A liberdade de crença, norma de eficácia plena. Excusa de consciência, norma de eficácia contida. A proteção aos cultos religiosos, norma de eficácia limitada. Liberdade de profissão, norma de eficácia contida. E liberdade de locomoção, o seu direito de ir, o seu direito de vir, o seu direito de permanecer. E, lembre-se que, nesse caso, nós temos o quê? Nós temos a norma de eficácia contida. Cuidado com isso. Norma de eficácia contida. Beleza? Fica atento com isso aí. Observe o que a gente está falando. E, por último, a gente vai falar sobre uma última liberdade. Que é a sua liberdade de manifestação. A sua liberdade de manifestação. O que quer dizer isso, liberdade de manifestação? Claro, vou colocar já aqui, vedado ou anonimato. Liberdade de manifestação, vedado ou anonimato. O que isso quer dizer? Quer dizer, anote isso aqui, vedado ou anonimato. Quer dizer que você não pode se esconder. Quer dizer que você não pode usar máscaras. Você quer falar alguma coisa? Você quer escrever alguma coisa? Você quer falar mal de alguém? Faça. Faça, mas mostra a sua cara. Não crie um perfil falso para isso. Ah, eu vou criar um perfil falso para esculhambar o professor. Não precisa. Você pode me esculhambar diretamente. Cuidado, é a sua liberdade de manifestação. Você pode fazer isso? Pode. Mas a própria Constituição, logo em sequência, no inciso 5, traz garantias. Então, mais uma vez, eu posso sim exercer a minha liberdade de manifestação. Eu posso sim exercê-la. O que a Constituição proíbe é? É que algo surja sem eu saber de onde é que vem. A Constituição proíbe. Ah, mas espera ainda. E a denúncia anônima? A denúncia anônima vale. Na sua prova, a denúncia anônima vale. Ela vale para quê? Para que eu possa investigar aquele fato. Uma denúncia anônima, ela não serve como fundamento de um inquérito. Eu vou abrir o inquérito só com base na denúncia anônima. Claro que não. Eu tenho que averiguar, eu tenho que investigar. A partir daquele momento que eu encontro os fatos, aí eu já abro o inquérito. Mas uma denúncia anônima é plenamente possível para que eu possa abrir uma investigação. Para que possa se colher os fatos, para saber se aqueles fatos são reais ou não. Beleza? Mas, a partir do momento que a sua liberdade, a partir do momento que a sua manifestação, olha isso, a partir do momento que a sua liberdade, a partir do momento que a sua manifestação lesa o direito de alguém, a partir do momento que ela prejudica o direito, a partir do momento que ela ameaça o direito de alguém, a própria Constituição, no inciso 5, traz garantias. A própria Constituição traz meios para suprir essa lesão ou essa ameaça. Essas garantias, eu tenho duas. E lembrando, essas garantias, elas podem ser cumulativas. Na sua prova, uma garantia não vai excluir a outra. Não é porque eu optei pela ação de indenização que eu estou excluindo o direito de resposta. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Uma coisa não exclui a outra. Eu tenho direito às duas. Então, quer dizer, você tem direito de resposta. Você tem direito de resposta. Mas esse direito de resposta, olha a observação que você tem que anotar aí, ó. Esse direito de resposta, ele tem que ser proporcional ao agravo. O seu direito de resposta, ele tem que ser proporcional ao agravo. Vamos dar um exemplo. Em determinado local X, um professor, tá, foi acusado de estupro. Ok? Ele foi acusado de estupro. Uma aluna, tá, a mãe dela morria de medo da mãe. A mãe disse, ó, se você tirar a nota baixa, eu vou arrancar a sua cabeça, eu vou lhe matar. A menina ficou com medo, tirou a nota baixa, chegou em casa e disse, mãe, o professor me assediou. Olha aí. O começo da conversa, o professor me assediou. Uma mãe revoltada, foi no colégio, fez a maior confusão, o professor foi demitido. A casa do mãe do professor em determinado bairro foi apedrejada. E saiu no jornal local, o estuprador do colégio tal, pera ainda. Era um assediador, que na notícia agora já é um estuprador. O tempo foi passando, foi passando, foi provado que não era verdade. A menina confessou e ele decidiu processar. Uma das ações de direito de resposta é que o jornal publicasse que ele não era estuprador, que foi provado que não era. Beleza, o jornal publicou. Publicou aonde? No habituário. Lá no finalzinho do jornal, pera ainda. O direito de resposta é proporcional ao agravo. Se eu sair na capa do jornal como estuprador, eu tenho que sair agora na capa do jornal como inocente. Então, o direito de resposta é proporcional ao agravo. Além disso, eu posso entrar com uma ação de indenização. Ok? Além disso, eu posso entrar com uma ação de indenização. E dentro dessa ação de indenização, eu posso acumular os danos. Eu posso pedir dano moral, dano material, mandar imagem, todos cumulativos. É uma opção minha. Quem me dá esse direito? O artigo 5º, inciso 5. Então, no artigo 4, ele diz que você pode se manifestar, você pode escrever, mas é verdade, dono animato. Você não pode se esconder. Não pode se esconder. Mas logo em seguida, ele diz, ó, Caso a atitude dessa pessoa gere uma lesão ou uma ameaça ao direito de alguém, eu já estou dando a garantia pra essa pessoa. Eu já estou dando meios pra que ela possa se proteger. Que é chamado direito de resposta e uma ação de indenização. Tem uma coisa interessante que você vai encontrar lá no artigo 5º, inciso 14. Que ele diz assim, ó. Eu tenho direito à informação. A informação é pra todos. Eu não posso privar ninguém de informação. Então, quando eu estou exercendo uma atividade profissional, eu posso garantir o sigilo da fonte. A Constituição permite o sigilo da fonte. Peraínda, mas você acabou de dizer que é proibido o anonimato. A regra é que o anonimato é proibido. E a regra é que não pode uma notícia surgir, não pode um fato surgir sem eu saber de onde ele veio. Se eu sou um repórter e a pessoa diz, ó, eu vou dizer quem é o traficante lá da comunidade tal, mas eu não vou aparecer não. Porque se você, se eu aparecer, eu vou morrer. Então, você guarda o segredo aí, eu quero o sigilo na fonte. Beleza. Eu, como repórter, publico. Se for mentira, aquela pessoa vai me processar ou vai processar o jornal. Mas é garantido o sigilo da fonte. Por quê? Porque nesse caso específico, eu estou trazendo uma informação que é um direito a todos. Se alguém se sentir lesado, se alguém se sentir ameaçado, se alguém se sentir prejudicado, essa pessoa pode entrar com o direito de resposta e ou uma ação de indenização. Fica a critério dela. Então, mais uma vez, cuidado com isso. A minha liberdade não é absoluta. A minha liberdade é algo relativo. Quer dizer, a minha liberdade, ela não pode trazer situações de prejuízo para outras pessoas. Aqueles fatos que eu estou me manifestando é a minha liberdade. Mas gerou prejuízo ao terceiro, esse terceiro pode entrar com o quê? Com uma ação de indenização e direito de resposta. Beleza? Situações simples que você na prova não tem como errar. A gente está começando do básico do básico. Você está vendo que a gente não está nem aprofundando nada. Por quê? Porque isso aqui só cai dessa forma na prova. O máximo que você pode trazer aí, algo mais, é uma decisão do Supremo em relação às denúncias anônimas. Mas o resto é o básico, é o decoreba. Beleza? A gente volta no próximo bloco.